Mas Joyce, você ficou com sua chama gêmea no final da história, mas você continuou conectada a ele ou conseguiu esquecer completamente? Faz um vídeo contando um pouco sobre você. Vocês adoram uma fofoquinha, né gente? Vamos combinar! Sejam bem-vindos ao Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Eu realmente confesso pra vocês que eu sou uma pessoa muito reservada, eu não falo muito sobre mim. E pra todos vocês que já me acompanham há algum tempo, vocês sabem o porquê, eu sempre fui assim. Mas esse canal tá se tornando uma extensão de mim que eu própria ainda não conhecia. Por isso hoje eu vou contar um pouquinho mais pra vocês, mas não se habituem, porque isso não vai acontecer sempre. Mas vamos lá aquilo que interessa. Só pra contextualizar, em 2015 eu conheci o meu ex-namorado, nós ficamos juntos, eu acabei indo morar com ele e ficamos juntos até 2017. E assim gente, eu sempre fui muito inocentezinha, muito bobinha no que toca relacionamentos e amor e essas coisas. Por isso quando eu conheci esse meu ex-namorado, nós tivemos uma conexão muito grande. E por isso pra mim, quando aquilo aconteceu, quando eu comecei a morar com ele, era pro resto da vida. Porque eu nunca fui uma pessoa de estar conhecendo um e outro, porque eu quando me apaixono por uma pessoa, eu apaixono por aquela pessoa e acabou. Em 2017 tudo termina, obviamente foi uma das coisas mais devastadoras que eu passei na minha vida. Durante um tempo eu nem sequer consegui encontrar casa, andei de casa em casa, até consegui encontrar o meu canto. E encontrei um apartamento pra poder morar sozinha. Durante o resto do ano de 2017 e início de 2018, eu estive tentando me encaixar, me encontrar de novo, tentando me reconstruir. Foi assim, uma situação e um momento da minha vida muito, muito sombrio. Até que surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar como era moça. Que aliás, é outra história muito, muito interessante. Se vocês quiserem saber, depois me falem aqui nos comentários que eu posso contar. Mas é longa, por isso fica pra outro vídeo. Então quando surgiu essa proposta pra eu poder mudar de país, mudar de profissão, ter uma vida diferente, eu amei, obviamente. Foi uma mudança drástica em tudo, tudo, tudo aquilo que eu conhecia na minha vida, nos meus amigos. Uma coisa assim, louca, louca, louca. E em agosto de 2018 eu me mudei pro Catar, fiz o treinamento e em outubro, outubro de 2018 eu já tava voando. Nisso emocionalmente eu tava um caco, tinha deixado de acreditar no amor, tinha deixado de acreditar nas pessoas, nos homens, etc, etc, etc. Por isso eu resolvi simplesmente me deixar ir pela vida, conhecer pessoas, ver o que que dá, o que que não dá, em vez de me restringir tanto. Porque como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma menina muito certinha de estar num relacionamento, tô só com aquela pessoa, sempre. E por isso nunca me permitia muito conhecer outras coisas ou estar com outras pessoas, porque não era a minha essência. Mas depois dessa desilusão, eu quis explorar isso pra ver o que que há de errado comigo. E pronto, eu começo a viajar o mundo, começo a conhecer um monte de pessoas, fazer amigos novos por todos os lugares. Tava sendo uma jornada incrível. Até que em fevereiro de 2019, eu marco uma viagem, umas férias pra voltar pra Portugal pra visitar minha família. E nessa visita, uma amiga minha diz assim, olha, vou fazer um jantar com os amigos e eu queria que você estivesse lá também. Só que eu não conhecia mais ninguém nesse jantar, eu só conhecia ela. E naquela altura eu ainda tinha alguma fobia social. Por isso eu tava com muita vergonha, não queria aparecer assim do nada. Por isso ela não me falou pra levar alguém. São detalhes muito engraçados, gente. Mas se vocês não quiserem ver esse vídeo, tá tudo bem. Isso aqui é só mesmo pra quem é fã e quem quer realmente saber. Então tá, eu decidi levar o meu amigo colorido da altura. Porque assim, pelo menos eu conhecia duas pessoas, né? Então chega o dia de jantar, eu e o meu amigo entramos no restaurante. E quando eu chego lá na sala, onde tá o grupo de pessoas, vejo esse ser humano. Gente, eu tô rindo tanto, não tô nem conseguindo fazer esse vídeo. Foi assim, uma situação muito fora do comum. É que nem aqueles momentos de filme que você vê assim, parece que tudo para no tempo. Mas assim, eu tô rindo porque eu tenho muita vergonha de falar sobre isso. Mas assim, a gente é iludida, mas não tanto também, né? Porque depois, durante o jantar, nós nos sentávamos praticamente uma frente ao outro. E nós passávamos o jantar inteiro falando só um com o outro. É claro que pode ser que a minha memória já esteja um pouco distorcida por causa do tempo. Mas naquela noite eu não me lembro de conversar com praticamente mais ninguém. Só que assim, sem segundas intenções. Só mesmo conhecendo aquela pessoa, entende? Depois, no final do jantar, eu fui pra casa e esse meu amigo, o amigo que eu tinha levado... Bom, foi a última vez que a gente se viu. Não me perguntem por quê. Avançando um pouco no tempo, eu descubro que ele tá num relacionamento, a minha amiga me conta. E, bom, de qualquer maneira eu não consigo tirar aquela situação da minha cabeça. E pronto, eu fico nesse dilema, né? Aí eu resolvo contar essa história pra uma outra amiga minha. E mostro a situação e falo pra ela sobre tudo aquilo que aconteceu. E ela foi lá e põe pra seguir ele. Eu quase morri naquele momento, vocês não têm noção. E ela disse bem assim, a gente só se arrepende daquilo que a gente não faz. Aí pronto, eu deixei, né? O que a gente vai fazer? Até que eu volto pro Catar, tô no aeroporto indo buscar a minha mala, ligando o meu telefone na internet. E tenho lá uma mensagem dele em seguida de volta. Afinal, a gente tinha gostado muito de conversar um com o outro, por isso qual é que era o problema, né? Eu sei que vocês podem até pensar que isso tudo foi com uma intenção maliciosa e etc. Mas não teve nada disso. Nós começamos a conversar, só que sempre com muito respeito um pelo outro. Sem nenhum tipo de conversa daquelas assim, tentando jogar indireta, jogando verde. Quer dizer, até tinha, mas muito, 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 muito pouco. Mas, obviamente, essa conversa nunca me levou a pensar que algum dia teria alguma coisa com ele. E também tenha certeza que ele também nunca pensou o mesmo. Porque, primeiro, eu ainda tava recuperando de um relacionamento que eu ainda tava traumatizada. Eu não confiava em nada nem ninguém. Eu tava vivendo o melhor momento da minha vida na minha carreira. E ainda pra completar, essa pessoa tava num relacionamento. Por isso assim, era algo completamente impossível mesmo. Mesmo se ele tivesse solteiro na altura, não teria dado certo. Eu tinha plena consciência disso e eu acho que ele também tinha plena consciência disso. Mas, depois da gente conversar há cerca de dois meses, um dia ele simplesmente deixa de me responder. Do nada. Eu, obviamente, apesar de ter ficado triste, eu também entendia que aquilo tinha que acontecer. Porque a verdade é que a gente tava conversando quase todos os dias e isso não era certo. Nisso eu segui a minha vida, né, continuei trabalhando, acabei conhecendo uma outra pessoa. E durante algum tempo até resultou bastante bem com essa pessoa. Nós tivemos juntos uns momentos bastante legais. Só que no momento em que nós íamos tomar a decisão de começar uma vinda juntos. Aí o universo vai lá e explica por A mais B do porquê que isso nunca vai resultar. Enfim, eu e essa pessoa acabou por não dar certo, mas nós ainda somos grandes amigos. E nisso passa mais ou menos mais um ano e meio. Quando chega o final de 2020, eu volto a encontrar aquela pessoa duas vezes em duas ocasiões diferentes. Dois jantares novamente, um deles num restaurante e o outro na minha casa. E assim, eu confesso pra vocês que depois de tanto tempo, depois de ter estado com outra pessoa e etc, etc, eu não esperava sentir nada. Mas a verdade é que ambas as ocasiões foram bastante marcantes. Nisso a gente até chegou a voltar a trocar algumas mensagens algumas vezes. Só que assim, nada de especial. Só que depois desse segundo e terceiro encontro foi realmente muito difícil negar que havia alguma coisa ali. Mas passado algum tempo, ele me bloqueou. E isso já foi aqui há dois anos pra ir. E nesse meio tempo, teve toda a situação da espiritualidade, de todas as coisas que vocês têm visto aqui no canal. Depois disso, ainda conheci outras pessoas, ainda tentei alguns relacionamentos. Só que chegou num ponto em que eu já fiquei assim, não. Eu realmente preciso de estar sozinha. Por isso quando você me pergunta se eu ainda continuo conectada ou eu consegui esquecer ele completamente. Quando eu analiso a situação e me ponho na pele dele, se eu fosse eu que estivesse num relacionamento, eu também teria tomado exatamente as mesmas decisões que ele tomou. Por isso eu não julgo nem um pouco tudo aquilo que ele fez. E quando eu lembro dele, mesmo tendo passado dois anos e tal, é como se eu tivesse visto ele ontem. Mas a gente vive na realidade e não na fantasia, né meus amores? Por isso, se algum dia ele quisesse voltar a falar comigo, quisesse se conectar, obviamente eu ia adorar que isso acontecesse. Mas eu não tô esperando que isso aconteça, né? Eu vou seguindo a minha vida, fazendo o meu trabalho, conhecendo pessoas. Quem sabe? A gente nunca sabe o que o universo realmente reserva pra gente. E é assim, quando eu penso em me envolver outra vez num relacionamento em que eu fico tão vulnerável de novo, me assusta bastante. Por isso que eu digo que é muito bom aprender a estar sozinha. Por isso pra todas vocês mulheres que são solteironas, que não conseguem dar certo com ninguém também, aprendam a estar felizes, estando sozinhas, estando solteiras, estando fazendo tudo aquilo que vocês têm que fazer, mas pra vocês. Porque quando você descobre, quando você encontra esse prazer interior de estar sozinha, você nunca mais vai querer mais nada. Quanto a mim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, tô ficando cada vez mais apaixonada pela minha vida, por mim, por ser eu, e por isso acho que não tem nada melhor do que isso. Aquilo que o universo trouxer é lucro. Se vocês viram esse vídeo até o final e conseguiram aguentar tudo, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, tá bom? Porque eu também tô curiosa pra saber quantos de vocês acham tão importante eu falar sobre a minha vida. Mas é isso, meus lindos. Até o próximo vídeo.